20 de março, meditação para o dia, se eu agir apenas no plano material, afastar-me-ei de Deus, devo tentar também, funcionar num plano espiritual, agir num plano espiritual da mesma maneira que no material, pode tornar a vida no que ela deve ser, sozinhas, todas as atividades materiais não tem valor em si mesmas, mas todas as atividades, as aparentemente comuns ou as aparentemente muito importantes, são parecidas se forem dirigidas de acordo com a orientação de Deus. Devo tentar obedecer a Deus do mesmo modo que esperaria que um servo fiel e atento cumprisse as ordens. Oração para o dia, rogo para que a corrente do Espírito de Deus chegue até mim através de muitos canais, rogo para que eu atue em um plano espiritual da mesma maneira que num plano material.